Música Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Na noite de ontem, um homem foi morto a tiros na Cachoeirinha, Zona Sul. De acordo com a polícia, a vítima, que ainda não foi identificada, praticava assaltos na área quando foi surpreendida por um homem armado. Houve troca de tiros e o suposto assaltante foi atingido. Segundo informações do morador, ele foi roubar, né? Só que o outro cidadão, a vítima, estava armada. Aí começou uma troca de tiro. Os dois estavam com arma e começou a troca de tiro. Aí o cidadão infratou, né? Correu para o beco e aí a situação terminou lá. Segundo testemunhas, o homem não morava no bairro, mas costumava praticar crimes no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal e a Polícia Civil deve investigar o caso. Em fevereiro, uma média de dois homicídios por dia foi registrada aqui na capital. As zonas leste e norte são as mais perigosas. Mesmo assim, a Secretaria de Segurança diz que as mortes reduziram em 15%. Foram 66 homicídios registrados só no mês de fevereiro. 12 a menos que o ano passado, quando 78 pessoas foram assassinadas na capital. 63% dos homicídios registrados no mês de fevereiro ocorreram nas zonas norte e leste da capital. E para reduzir esse índice, a SSP deve adotar uma nova medida de segurança para inibir a criminalidade. A Secretaria de Segurança toda está transferindo as suas instalações físicas para a zona norte. Nós vamos passar a tirar expediente na zona norte. Vamos nos mudar para a zona norte, que é uma área vulnerável. Cidade Nova e Novo Aleixo, na zona norte, São José e Jorge Teixeira, na zona leste, aparecem como os bairros mais propícios para os crimes de homicídios. As mortes motivadas por acerto de contas do tráfico de drogas correspondem a 64% das execuções. Foram 23 prisões em janeiro, foram 16 prisões em fevereiro e hoje, no dia 2 de março, nós temos 3 prisões de homicídios. Então, a gente continua o trabalho. A preocupação é reforçar a Delegacia de Homicídios para que possamos aumentar a qualidade e a quantidade das investigações. Reprimir os executores e apreender as armas utilizadas pelos criminosos estão entre as metas do sistema de segurança pública para os próximos meses. Nós vamos investir no esclarecimento dos crimes de execução. E aí a gente espera, retirando homicídios contumados das ruas, que os homicídios baixem também. Então, é presença na rua e investigação mais intensa. O número de mortes por acidentes de moto também preocupa. Só no ano passado foram 93. A principal causa é a imprudência de motociclistas. Quem utiliza não abre mão e justifica. Porque é muito melhor, é mais fácil de a gente chegar em uma localidade. O carro não, o trânsito atrapalha muito. E a moto se torna mais fácil. A opção é moto, né? Para não ficar no engarrafamento. Hoje em dia, como é que está aqui o trânsito de Manaus. Não dá para discordar que as motocicletas são mais práticas. Principalmente para quem precisa enfrentar o trânsito caótico aqui da capital. De acordo com o Detran, são 175 mil motocicletas circulando nas ruas de Manaus. Elas dividem espaço com pelo menos 400 mil carros. Com tantas motocicletas trafegando nas ruas da capital, aumenta também o número de acidentes. Em 2015, a Secretaria de Saúde do Amazonas registrou 2.400 vítimas lesionadas em acidentes com motos. E esses acidentes são responsáveis por 70% das cirurgias ortopédicas em unidades de saúde aqui do estado. Só neste pronto-socorro da Zona Centro-Sul, referência em cirurgias ortopédicas, por dia são atendidas em médias 20 pessoas. Todas vítimas de acidentes de moto. Em relação a 2016, pelo menos o impacto aqui no 28 de agosto, houve um aumento desses acidentes. Tanto que no período do carnaval, houveram quase 10 óbitos em oriundos de acidentes por moto. Então, dentro desse panorama atual, nesses primeiros três meses, houve um incremento de aumento em relação a acidentes por moto. E os impactos causados por veículos de duas rodas são grandes. No ano passado, foram registradas 93 mortes. No dia 21 do mês passado, o DJ Marcelo D12, que pilotava essa motocicleta, morreu depois de colidir com uma cerca de alumínio na avenida Efigênio Sales. A imprudência dos motoqueiros é apontada pelo DETRAN como o principal motivo para os acidentes. O motociclista, infelizmente, não cumpre a lei de trânsito. Ele é imprudente. Essa empresa do Distrito Industrial produz um milhão de motocicletas por ano e afirma que o problema é a má utilização do veículo. Às vezes, o pessoal fazendo uso da moto, transportando alguns produtos que, na verdade, não deveria. Eles fazem, colocam aquelas caixinhas atrás para carregar algo a mais. Quem enfrenta o trânsito todos os dias sabe dos riscos. Tem que só andar com cuidado e não procurar ultrapassar o limite de velocidade. Com alto índice de acidentes, o melhor mesmo é o motorista, seja de motos ou carros, é saber dirigir com consciência e buscar a paz no trânsito. Agora o esporte. O time Holanda Tiradentes apresentou o elenco que vai enfrentar o Manaus na estreia do Campeonato de Juniores no fim do mês. O time sub-20 do Holanda Tiradentes está formado e agora se prepara para disputar o Campeonato Amazonense de Juniores. O Holanda vai ser aqui, realmente vai ser o dono da casa aqui e nós podemos dizer que nós vamos ser representado também a polícia e o bombeiro militar do Amazonas. De acordo com o técnico, alguns jogadores já disputaram a última temporada no time. O trabalho agora é entrosar os novos jogadores. A nossa equipe é uma equipe já bem entrosada, que já jogaram em 2013 e 2014, entendeu? Tem alguns jogadores novos que chegaram para o elenco aí do Holanda, entendeu? E a gente está apostando nessa garotada aí hoje. A novidade para esta temporada é uma parceria que está sendo fechada com o time paulista Corinthians. Essa parceria foi tratada, está sendo tratada diretamente com o vice-presidente do Corinthians e ele acredita que nós faremos um bom trabalho. O Campeonato Amazonense de Juniores estreia no próximo dia 26. A primeira partida é entre Holanda, Tiradentes e Manaus. E em preparação para a Copa do Brasil, o time profissional do Princesa do Solimões enfrentou o sub-20 do São Raimundo em um amistoso no estádio da Colina. Apito o árbitro, o início da partida. O jogo amistoso serve para avaliar as equipes e definir o time titular que vai disputar o Campeonato Amazonense. O jogo começou morno. São Raimundo e Princesa do Solimões tentavam abrir o pacar. Apesar do Tufão mostrar agilidade no campo, a Princesa do Solimões seguia no ataque e quase marca o primeiro gol. O camisa 17 Cleinaldo entrou em campo para substituir Adriano, para reforçar o time do Tufão. Mas foi Nando, camisa 9 do Princesa, que fez um belo lançamento e marcou o primeiro gol da partida. Fim do primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo, Edinho quase marca outro gol para o time de Manacapuru. Mas novamente o time sai em vantagem e Guilherme, camisa 6, faz o segundo gol do amistoso. Fim da partida. Princesa do Solimões 2, São Raimundo 0. Apesar da derrota, o time sub-20 do São Raimundo suou a camisa e fez bonito frente ao time de profissionais. Nós temos bastante treinamento ainda pela frente e quem esteve aqui prestigiando essa partida sabe que nós temos uma equipe competitiva para o Campeonato Amazonense de Futebol Júnior. Felizes por ganhar uma partida fora de casa, o Princesa do Solimões ainda fez uma avaliação do desempenho da equipe. Independente do resultado, a gente analisa muito a nossa equipe, independente do adversário também. A gente procura se manter organizado visando o jogo do dia 6 diante do Chapecoense. E o trabalho está fluindo, o trabalho está sendo muito bem aproveitado. O Zé Marco vem pedindo para a gente voltar na marcação e é isso que a gente está procurando fazer. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Muito obrigada pela audiência e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.